Em parceria com a Secretaria Estadual da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, SECOPA, a Uneb desenvolverá ações de qualificação profissional, socioeducativas, culturais, ambientais e regionais, abordando temáticas como direitos humanos, meio ambiente, cidadania, cooperativismo e economia solidária, por meio do projeto Legados Sociais para a Copa 2014, beneficiando mais de 5 mil pessoas da capital e interior. A solenidade de lançamento do projeto aconteceu na última quinta-feira, 22 de dezembro, no Teatro Uneb Campus 1, em Salvador, com a presença de gestores da Universidade e da SECOPA. O secretário Ney Campelo falou da importância do projeto para o povo baiano e parabenizou a Uneb pelo seu histórico de desenvolvimento de ações educativas e socioprodutivas voltadas para a inclusão social e desenvolvimento sustentável, motivo pelo qual a instituição foi escolhida para integrar a parceria com a SECOPA. A universidade é uma instituição de pesquisa, é uma instituição que cumpre uma função social na articulação do capital intelectual que ela desenvolve com a sociedade. No caso da Uneb, é uma instituição pública do Estado da Bahia, multicamp, portanto, com capilaridade para que essas realizações cheguem também ao interior do Estado, que coincide com a nossa política de interiorização da Copa, para que não somente a capital seja beneficiária desses dividendos resultantes da Copa. E a associação dessa expertise com um dos maiores objetivos como legados da Copa, que é a qualificação profissional, a qualificação do capital humano, pode ser muito bem, digamos assim, um objeto de ação, de intervenção de uma universidade como a Uneb. A vice-reitora e pró-reitora de extensão da Uneb, Adriana Mármore, reforçou o compromisso social da universidade. A universidade, ela vai honrar o seu compromisso de assumir este convênio, no sentido de que, de fato, a gente consiga visualizar um futuro melhor, mais inclusivo, mais cidadão em nosso Estado. O reitor Lourisvaldo Valentim apontou o ganho da população baiana, que será beneficiada com o projeto Legados Sociais para a Copa 2014. E quando pergunta por que a Uneb entrou nesse projeto, qual a importância para a Uneb de desenvolver isso, olha, a Uneb tem um perfil social, a Uneb trabalha com as comunidades, já classifica há muito tempo pessoas na sociedade, na comunidade, nos diferentes públicos que nós temos aí. Ex-atletas baianos que integram a coordenação do projeto pela SECOPA prestigiaram o evento. Há exemplos de Gilson Trindade, primeiro atleta olímpico da Bahia. Ele compôs a equipe da Seleção Brasileira de Basquete por 15 anos, tendo participado também da seleção da University Road Island por 4 anos. O caminho para os legados é uma construção muito grande, onde nós temos que resgatar alguns valores que foram adquiridos, estabelecidos, por pessoas que realmente representaram bem a Bahia e o Brasil. E como o legados é algo que realmente tem que ficar como um grande resultado para as novas gerações, eu acredito que é um momento especial em que a SECOPA e a Uneb se unem para trabalhar em torno desse projeto. O diretor jurídico do Sindicato dos Atletas Profissionais da Bahia e campeão brasileiro pelo Esporte Clube Bahia e Seleção Brasileira, Ronaldo Vieira Passos, falou da importância da participação de ex-atletas no projeto Legados Sociais para a Copa 2014. Os atletas profissionais, os ex-atletas que deverão participar da Copa do Mundo a nível de recepcionais, as delegações, eles precisam se qualificar, eles precisam estar inseridos em algumas condições principais para o cidadão, que é a educação. Então, esse é um projeto importantíssimo. O projeto dos núcleos que vão ser efetivados em 16 cidades do interior da Bahia. E é muita coisa, isso vai deixar realmente um legado. O secretário Elias de Oliveira Sampaio, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, pontuou a iniciativa do projeto como uma ação para além do esporte. Nós vamos iniciar um conjunto de atividades inclusivas associadas à questão dos legados sociais para a Copa do Mundo. Eu estou falando isso para dizer o seguinte, primeiro, da importância, Valentim, que são essas iniciativas para fazer com que a Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, ela não seja apenas um evento esportivo, mas seja, o que a gente já dizia brincando, uma avenida de oportunidades para o processo real de transformação. Após homenagem aos ex-atletas presentes, o secretário Ney Campelo e o reitor Lourisvaldo Valentim assinaram o convênio que selou a parceria entre a Uneb e a Secopa. A Secopa nos convidou como a primeira universidade a desenvolver esse trabalho. É claro que vão ter outras, mas a maior parte vai ficar com a Uneb. Dando continuidade ao lançamento do projeto Legados Sociais para a Copa 2014, a vice-reitora Adriana Mármore, juntamente com os professores Jean Cleverson Afonso e Jardelina Nascimento, presidiu a mesa redonda sobre as ações que a Uneb desenvolverá no projeto. Nesse projeto, a partir de janeiro, nós vamos ter três formas de executar essas ações, que será lançado no site da Uneb. E a proposta também é que a gente qualifique, não somente em Salvador, como também no interior da Bahia, mais de 5 mil pessoas, por volta de 5.800. Essa é a proposta que o projeto tem de qualificação para deixar o legado para a Copa. A curto prazo, nós abriremos um edital para a seleção dos projetos. Posteriormente, após a seleção desses projetos, nós vamos lançar o nome dos projetos contemplados e, a partir daí, toda uma equipe de acompanhamento vai estar diretamente ligada ao comitê gestor. Qual a importância da coordenação pedagógica no projeto? É importante porque nós estamos falando de educação, de formação de pessoas, de ensino. Então, por exemplo, tem um projeto que é a Copa nas Escolas. Estamos falando de ensino e aprendizagem. Então, pedagogicamente, qual o sentido do professor trabalhar com a temática Copa, com as crianças, incluindo o conteúdo, não é? Do ponto de vista da qualificação profissional, como é que nós, professores, vamos trabalhar com as pessoas de várias, várias profissionais que estão no mercado de trabalho e profissionais que não estão no mercado de trabalho? Não dá mais essa caminha, já eu... Música Música Música